Vamos ficar com o cantor romântico Ele deixa multidões à porta Não, não entrem mais Vamos ficar com o Manuel Cardoso Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Para falar de amor Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Para falar de amor Para matar a saudade Da felicidade Os instantes Meu amor Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Para falar de amor Para matar a saudade Da felicidade Os instantes Meu amor Nessa hora Eu não quero mais Eu não quero mais Eu ver você Para mim Meu amor Meu amor Eu não quero mais Eu não quero mais